Gente, olha essa maravilha, tem nome, State Burger, é hambúrguer artesanal, tudo feito aqui, aliás, você vai amar, são 10 versões pra você escolher à vontade, tem até hambúrguer vegetariano e o melhor de tudo, pra você escolher comer com capricho, com qualidade, ó, Thay, conta pra mim esse, por exemplo, do pão australiano. Isso, esse é o black bacon, que acompanha muito bacon. E esse aqui que eu tô vendo? Esse é o State Burger, o lanche da casa, que ele vai com o gomelo Paris. E esse é a batata que é consagrada, né? Isso, essa batata é deliciosa e sequinha. E crocante, você vai adorar, quer mais? Ah, eu não queria, de repente, comer um lanche, eu quero empratar o meu lanche, comer uma refeição, é possível? Opa, você come um State à parmediana aqui, o hambúrguer, o molho de tomate, queijo, arroz e fritas, se você é um pop fitness, põe uma saladinha. E você vai amar, e o melhor de tudo, por 10 reais a mais, você leva o recheio... Em dobro. Só nesse lugar, tem delivery do telefone, qual é? Vai. 4157-3205. Artesanal, maionese artesanal, óleo capricho artesanal, o apresentador é artesanal, porque... Maravilhoso. Eu não vou falar mais nada, corre pra casa do State Burger, dá licença.